O Combate.com noticiou que faltam apenas detalhes para o UFC anunciar Kamaru Usman vs Kobe Covington no UFC 244 No dia 2 de novembro no Madison Square Garden em Nova York Valendo o cinturão da categoria até 77kg E o que eu vejo por aí é muito oba-oba e celebração Finalmente vão parar esse cara chato O Usman vai amassar o Kobe Covington Não é uma luta equilibrada Dinheiro fácil para o pesadelo nigeriano E eu confesso a vocês que até a luta do Covington contra o Rob Lawler Eu também pensava dessa forma Mas não penso mais E vou explicar porquê Vocês lembram bem da luta do Covington contra o Rob Lawler Em que o ex-campeão do mundo parecia apenas sombra do que já foi um dia Não tinha força, não conseguia acertar o adversário Foi tão bizarro que muita gente achou que era uma luta comprada, combinada Porque o Lawler estava apenas fazendo figuração E na época eu chamei atenção para o grande ponto forte do Covington Ele é uma espécie de Shang Tsung do MMA Aquele personagem do Mortal Kombat que rouba a alma do adversário Pensem bem, uma das principais preocupações de todo lutador profissional é a fadiga É o cansaço Você pode saber fazer todos os golpes e manobras do mundo Mas se não há gás no tanque, meus amigos, não há valente Então os caras treinam mais e mais, meses e meses a fio Para ter certeza que não vão morrer no gás dentro do octógono Mas é claro, uns treinam mais do que os outros E também tem aqueles que são geneticamente privilegiados Os que têm um lastro de competição muito maior Por competirem desde a infância e tudo mais E alguns poucos indivíduos conseguem transformar em arma a resistência física Capacidade cardiovascular, o gás Como Max Holloway, Nate Diaz, Tony Ferguson Caras que em longas jornadas, lutas de 25 minutos, 5 rounds Conseguem manter o mesmo rendimento do primeiro ao quinto round Ou até começar a acelerar a partir do segundo e do terceiro Enquanto 99% dos seres humanos naturalmente vão caindo de produção E um desses caras que conseguem militarizar o fôlego É exatamente o Kobe Covington Que fez os dois primeiros rounds com o Rob Lawler Só na isometria, luta agarrada, clinch Nem é botar pra baixo, dominar o adversário no chão Mas ficar colado com ele trocando força E aí o Lawler, que é um atleta mais velho E prefere a parte aeróbica da trocação Não tinha mais força no braço quando eles começaram a trocar Então é muito estranho pra maioria ver o Kobe Covington levando a melhor em pé Mas isso porque o outro não tinha mais gasolina Pro olhar mais distraído pode até parecer pouco Porque afinal, ele não tá nem nocauteando e nem finalizando Mas pro atleta profissional sucumbir ao volume de jogo superior do adversário É o grande pesadelo E essa é basicamente a tônica da carreira do Kobe Covington Então eu lembro que o Dom e o King, judoca, faixa preta Ia amassar ele Depois de Damian Maia finalizar tranquilamente Rafael dos Anjos, ih, vai engolir ele E depois Rob Lawler o nocautearia sem dificuldade E todos esses tiveram problemas com o ritmo do cara O grande barato é que o Kamaru Usman é um dos raros que tem exatamente essa mesma virtude E foi assim que ele bateu o Tyron Woodley ex-campeão O Woodley é um cara largo, com densidade muscular bizarra Muito pesado pra categoria Pernas grandes, quadril largo E precisa conservar a energia Escolher os momentos certos pra acelerar Porque se ele for de 0 a 100 desde o começo Ele não aguenta até o final E foi assim que o Kamaru Usman o pegou Partindo pra cima desde o início Provocando ele fazer força e se desgastar Enquanto foi passando o tempo Usman foi sobrando O Woodley foi caindo A luta foi ficando mais fácil Usman foi botando mais golpes Botando pra baixo O Tyron Woodley que no papel era o wrestler superior E a gente sabe o desfecho Usman e Covington são lutadores muito mais parecidos do que as pessoas tem notado Eles tem exatamente o mesmo cartel 15 vitórias e uma derrota Sendo essa derrota por finalização Por um mole na luta agarrada Lá no começo da caminhada De resto também é parecido Idades 32 e 31 Altura 1,83 e 1,81 E o background exatamente o mesmo O Kamaru Usman foi campeão da segunda divisão da NCAA E o Covington All-American da primeira divisão Fazendo uma comparação bem grossa e bem porca Só pra vocês entenderem legal É como se um fosse campeão do Campeonato Brasileiro da Série B Como Fortaleza do ano passado E o outro foi pra Libertadores na Série A Se classificou entre os primeiros da primeira divisão Ou seja, o Kobe Covington no papel é o wrestler mais condecorado Mas ainda assim as conquistas são bem parecidas E como o MMA é outra modalidade A tendência é que eles se anulem no setor E nos outros aspectos da luta Vale notar que os caras tem exatamente o mesmo tempo de carreira Eles começaram em 2012 Ou seja, eles tem o mesmo tempo de trocação e de jiu-jitsu Em pé são dois caras apenas medianos No jiu-jitsu também O ponto forte não é puxar pra leg lock Dar cambalhota, girar É apenas manter a posição de topo São dois touros, né? Caras extremamente agressivos Que partem pra frente a todo momento Gostam de dominar o centro do octógono E manter o adversário no calcanhar E essa é a grande questão Quem vai se impor sobre quem? Quem vai levar melhor ali nas entradas de quedas E fazer o outro ficar melindrado? Tem também a guerra psicológica Por que não? Covington é chato, irritante Pega no pé Virou uma espécie de Floyd Mayweather no MMA Aquele cara que todo mundo paga pra ver perder Usman não pode nem sonhar em perder pra esse cara Tá todo mundo botando uma pressão eixa no Usman Talvez a pequena diferença notável entre eles Seja de força e tamanho O Usman é um cara com 10cm a mais de envergadura Tem punch, pega mais pesado Vai estar mais pesado no dia da luta também E por essa pequena diferença pode ganhar as trocas na curta distância na isometria E guiar finalmente o corpo do adversário Agora eu aponto que isso também pode ser uma faca de dois gumes Se o Usman entrar jogando 100% da força em cada golpe E fazendo toda a força que tem nos clinches pra levar melhor no começo Pode faltar lá pro quarto, pro quinto round contra um adversário que não vai parar E na trocação, que é onde essa luta deve se desenrolar Pelo menos na maior parte Tem aquele velho dilema Potência contra volume O Usman, como eu disse, pega mais pesado Mas o Kobe Covito é aquele cara que tá te tocando a todo momento Ele joga golpes com 20, 30, 40% da força Mas tá ali te tocando E isso é ponto Na segunda luta do Romero contra o Whittaker O Romero deu dois knockdowns no Whittaker Mas o Whittaker tocou o Romero por 25 minutos Quem ganhou foi o Whittaker Até se a gente pegar os adversários incomum que eles tiveram Demi Maia e Rafael dos Anjos Foram atuações parecidas Eu acho que o Covington foi melhor contra o Maia do que o Usman E o Usman melhor contra o Rafael dos Anjos do que o Covington Se você apontar uma arma na minha direção E perguntar onde eu botaria o meu dinheiro nessa luta Eu provavelmente iria ainda com o favoritismo do campeão Mas o meu ponto é que essa luta é muito mais parelha Muito mais complicada e equilibrada Do que tem muita gente pintando por aí E eu volto ao meu velho disclaimer Não confundam a persona com o lutador Você pode odiar tudo que sai da boca do Kobe Covington Como ele se porta Mas daí achar ele um lutador pior do que ele é Por isso é ter uma visão míope da situação Ele pode até não ser o favorito Mas Covington tem uma chance bem relevante De ser campeão linear no dia 2 de novembro E pelo que eu escuto dele Vindo da American Top Team É um dos maiores trabalhadores da equipe Um dos caras que mais ficam tempo dentro da academia Então não se surpreendam Mas como sempre pessoal Essa é apenas a minha opinião Os meus dois centavos E vocês, o que acham? Acham que Covington não tem nenhuma chance? Esse fanfarrão vai perder? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Muito obrigado pela audiência de sempre Chegando perto de 130 mil Rumo a 150 mil inscritos Grande abraço e até a próxima Obrigado por assistir!